Quem confia nas declarações de Bolsonaro? Segundo a pesquisa nova, pesquisa Datafolha, 57% da população brasileira dizem que nunca. Nós vamos conversar um pouco sobre as mentiras de Bolsonaro e os resultados que saíram nessa nova pesquisa Datafolha. Antes, eu quero pedir o teu apoio, se inscreva no canal, apresente o canal para teus amigos e amigas. Nós chegamos a 121 mil inscritos e inscritas e precisamos continuar para até dezembro a gente chegar a 130 mil. Então, ajude a gente. Se você puder, torne-se membro ou membra R$ 2,99 ao mês. Bolsonaro é um mentiroso contumaz, é aquele cara que mente a toda hora, a todo momento. E eu acredito que não tem nem como você contar, você anotar as mentiras, porque são muitas. Ontem mesmo, na sexta-feira, ele mentiu demais num evento lá em Minas Gerais e atacou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a gente não vai falar aqui do Lula. Nós queremos falar das mentiras de Bolsonaro e os resultados dessa nova pesquisa do Datafolha, nessa questão da confiança, da desconfiança no atual presidente. O número de pessoas que não acreditam é muito alto. 57% dizem que nunca acreditam no que esse cara, no que esse sujeito fala. É bom a gente lembrar que lá nas eleições de 2018, a vitória de Bolsonaro foi em cima de muita, mas muita mentira. Isso nós não vamos falar mais aqui, porque a gente tem falado muito aqui no canal, e todos os outros canais, até a grande imprensa, tem falado das mentiras de Bolsonaro, kit gay, mamadeira de piroca, para citar apenas duas. E tem gente que ainda acreditou e ainda hoje acredita. Por quê? Se você pegar essa mesma pesquisa, 15%, 15% acredita em qualquer coisa que esse sujeito falar. Esse 15% ainda está alto daquele número que nós sempre falamos aqui. A sociedade brasileira, desde a época da invasão, passando pelo colonial, imperial, republicano, até os dias de hoje, tem essa parcela da população que acredita na mentira, na violência, na ditadura, acredita nisso que o Bolsonaro defende. São mau caráter como o Bolsonaro. É esse grupo que está aí, que é um grupo pequeno, que saiu do esgoto agora, nas eleições de 2018. Eu e você, a classe trabalhadora, a esquerda brasileira, temos que encontrar uma forma, de forma organizada, inteligente, de como colocar de volta esse grupo no esgoto, para ficar quietinho lá. Tem várias formas, uma delas é a gente se politizar, se organizar. A classe trabalhadora brasileira tem que se organizar e conhecer a política minimamente. E esse canal tem tentado, todo dia, fazer isso. Nós temos que dar um jeito de voltar com esses caras para dentro do esgoto que Bolsonaro tirou na época das eleições de 2018. Não tem outra explicação, gente, para o Brasil ter hoje um sujeito que é um Bolsonaro na presidência, só com muita mentira. É muita mentira, diariamente. Olha essa pesquisa aqui para a gente encerrar o nosso pequeno vídeo. Para a maioria dos brasileiros, as declarações de Bolsonaro são tão confiáveis quanto uma nota de R$ 3,00. Segundo pesquisa do Data Folha, 57% dos entrevistados disseram que nunca confiam na fala do presidente da República. Um recorde afirma o Instituto. O levantamento do Data Folha foi realizado entre os dias 13 e 15 de setembro. O Instituto ouviu presencialmente 3.667 eleitores em 190 cidades. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. De acordo com a sondagem, 57% nunca confiam nas declarações de Bolsonaro. 28% às vezes confiam no mandatário e 15% dizem que sempre confiam no presidente. E quem indica? Isso indica o tamanho do seu núcleo duro, o que eu acabei de falar. É aquele grupo que está lá naquele curralzinho em frente ao Palácio da Alvorada. Quando ele sai, joga as mentiras ali, aquelas pessoas engolem e jogam nas redes sociais. Então está aí o mentiroso contumaz. O Brasil não confia no Bolsonaro. E você? Confia no Bolsonaro? Escreva aqui o teu comentário. O teu comentário é muito importante para essa luta aqui dentro do canal e da plataforma do YouTube. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.